A partir de uma certa hora da tarde. Chegas ali e não tens jeito de vir para casa. Ou em estrax é alguém amigo que vá buscar. Que não há. Ah, queres? Eu quero. É um horário. E para os meninos irem à escola? Ah, eu venho buscá-los. Venho buscá-los. Por acaso há alguns meses. Por exemplo, a minha netinha vai, mas vai. A mãe e o pai vos levá-los. Mas não podia andar em moção. Não podia andar em moção. Não podia andar em moção. Mas mesmo assim... E a consulta do médico, então, tem que ser uma hora certa, senão... Se a pessoa não tiver carro, que tenha que ir a uma consulta para a tarde, depois para vir para cima. Só a autocarro, por exemplo, às seis. Se a consulta é às seis e meia, depois já não tem autocarro para vir para cima. Não há nada. Tem que ir de táxi, ou a ordem que vá buscar-me. A um amigo. Claro, claro. Claro, porque cada mulher diz. Claro, sim. E antigamente havia? Eu acho que havia mais. Havia mais. Também mesmo que havia mais. Agora há mais. As pessoas agora têm de transporte. As poucas. Todas têm de automóvel. Tem de vacias. Com dois gatos lá dentro. Porque é assim, porque cá está. Quais pessoas têm de automóvel? As pessoas têm de automóvel. Mesmo que eu não tenho. Quais dois? É o tal meio de transporte que não está acessível a qualquer hora. Quais é? Numa cidade. Há meio de transporte a toda hora. Claro. Autocarro de dez e dez minutos. Eu vou a Lisboa. Chego lá. Qualquer hora. Até as duas da manhã. Duas e tal. Tenho barco para o Barreiro. É. Depois também há uma certa hora. Mas depois há ali barcos que fazem ligação para todas as localidades. Para aqui, para aí e para lá. E as pessoas não têm dificuldade. E aqui não. Aqui não. Não havendo um carro próprio. É um problema. Aqui também não há um centro. E quem se habitua a lhe ver no outro lado. E chega aqui e não tem um carro. Claro. A pessoa sente-se sufocada. É, é. É verdade. Ai, quero ir a Ronsol. Ai, mas não tenho carro. E agora? Ficámos naquele impasse e ficámos ali assim, à espera. Parece que estamos à espera que nos caia do céu alguma coisa. Estamos lichados. Mas também o modo em que se fala em Melgaço não é... É diferente. Não. Tem um destaque. Mas é um bocadinho diferente. É. Por exemplo, Melgaço tem um destaque diferente de Melgaço. Por exemplo, Melgaço tem um destaque diferente de Melgaço. É. E Melgaço falam a cantar. Melgaço. Não é? Verdade e Melgaço. Não é? Falam a cantar. É. E quais eram as festas mais importantes aqui em Laceganes? São Miguel. Aqui é São Miguel. De setembro, não é? De festa. De festa na Jaro. Na festa da Pasto, não é? Ah, isso sim. O Natal é... Isso é em todos. É comum, não é? A festa aqui da... A festa da Freguesia é São Miguel. É. Pronto. É. E quando deixa São Miguel, tem alguma possessão? Tem, tem. Possessão. Tem comida típica. Que é o alho no forno. 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 E outra coisa, no meu tempo, todos os anos vinha um grupo de gaiteiros espanhóis. Os gaiteiros. Os gaiteiros. Ah, mas aqueles gaiteiros... Meu pai adorava aquilo. Na festa há uma mulher, a rosqueira, a vender roscas. E tem então... É lá no verão. No sábado há um imponente meio-dia de fogo. Foguetes. No sábado ao meio-dia. Rebenta aí o canto da bola. À noite há a possessão de velas. É. Às sete horas, não é? É uma possessão. Velas. A senhora vai ir no Andorre, a senhora de Fátima, no Andorre, fazem aquela possessão. As pessoas cantam a dainha. É uma possessão bonita. Depois recolhe, aí às nove, não é? Sim, à missa. E depois... Há um conjunto... A tocar. E vai lá sequeres. Vós vai lá. Bom, vai herico. Das velhas e das novas. Quem quiser, está a voltar. Não seja alentada para a vinda. Ai, que bolosa! Não! Depois encerra... Uma da manhã. Está. No outro dia, porque é domingo, não é? Porque a festa, geralmente, é sempre bom, no 29, cá ali, por exemplo, vou meter, sobre uma quadra, a duas vezes, vem para trás, fazem a festa. Isto é outra grande coisa. Há outra missa, às 11 horas da manhã, com uma banda, ou um instrumental, que é cantada e tal. Depois sai outra procissão, com muitos andores, aí é que já é uma romaria. Vai o São Miguel, vai o Santo António, a Senhora da Fátima, vai a Senhora da Lapa, a Senhora da Esperança. E vem uma dança de música. Ah, de ser espanhol. Quase sempre espanhol. De Rubiós. De Rubiós. E das ouro. Eles gostam muito, mas eles sabem muito bem. Não, não, a Senhora não. Isto era para ir outra espanhol. Aí uma espanhol. Eu acho que não era a mesma coisa. Não. Depois acompanha a procissão, daí a volta ao Algaim. Então tens que ir ao papai. Faz aquele material, já desde cima. Eu me lembro, desde cima. Porquê? E recolhe ali a igreja. O padre, os cobertam aí, o padre faz lá aquela ceremoniazinha que tem a fazer, não sei o que é que são, quando recolhes aí. Cada um vai para as suas casas. Cada um vai para as suas casas. E diz ali. Almoçar. Como é o torneiro. E pronto. E assim? E à tarde continua a festa. No domingo. E à noite. Foi, mas à tarde também continua. Há aqui um grupo de raianos, de jogadores, não é? Grube. Grube. Exato. Fazem um jogo à tarde. Quem quer vai, quem quer. E quem quer está a ouvir a música. Quem quer está a ouvir a música. Quem quer está a tocar, não é? E depois a banda, aí às sete da tarde, não é? Às seis e tal. Às sete da tarde. Aí depois matam o santo. Às sete da tarde. Às sete da tarde já falaram isso. Não quero lhe falar não. Mas é engraçado, porque é o único sítio que fazem isso. Bem, eu acho que explica que elas é que são. Aqui há dois canjos. É o anjo e o arcanjo, não é? São dois. O anjo e o arcanjo. É um ovo, muito bonito. Ou o São Miguel. E depois há um velho ovo já sendo mais cheio. Um é maio e outro na sete da tarde. Não, eles são os dois da mesma altura. Mas nós também temos um dia de São Miguel. São Miguel e o oito de maio. São Miguel das Arcas Vazias. Chamam-me o São Miguel das Arcas Vazias. Porque no maio ainda não está a colheita feita, não é? Não, não, não. Então está tudo vazio. Só em setembro é que se fazem as colheitas. É que sempre se vão trazer. Tem lógica, não é? Claro. Outro é da Arca cheia, não é? Está a colheita, está a vendima. É, é, é. E maio não há nada. Ainda estão os sementes na terra, dará ou não dará, não é? Exato. E então trazem os santos cá para fora, põe-lhe em cima de uma parede e um homem faz o maio não. O senhor dá 50, eu dou 60, vai outro dá 70, mas chegam aos mil e tal euros. Mas depois não levam o santo. Algum, diz que é algum... Não é apenas para contribuir o santo? É. Mas depois não dá para o maio, tem nunca a ver. Aquilo é uma tradição de promessa. Sabe? Por isso é uma pessoa que está bonita por uma coisa qualquer e promete rematar o santo. Promete até mais. Aquilo é uma fé. É. Mas foi sempre, diz que é o moreno, já os meus pais e tudo. Só existe aqui, não é? Só o santo. É, só existe aqui. Então é como um agradecimento. É, é, exato. É, é isso. Pois bem, quem arremata o santo há três voltas à volta da igreja, com a música atrás. Com a banda atrás. E com o salto. Olha, é como o vestido, ao mesmo tempo. O que mais dá? É o que mais dá. É o que mais dá. É isso, é, é. E diz que um espanhol é isto, não é? Do meu tempo. Até pode ser história, não é? Que arrematou o santo e queria levá-lo. Queria levá-lo. Não sabia, não é? Viu arrematar e criou-lo. Queria levar, é lógico. Não é a prisidade. Não, mas não tem lógica. Ah, eu não sei, não é. Ah, eu sei. Eu não o aumento da maldia. Se calhar atendeu-o muito. Pois. Parece que já estava a ficar o santo e chegou-se mais a frente se calhar nem ter a servir de meia. Pois não tínhou uma fraldinha. Pois, não, não tinha ouvido não. É, eles têm uma fraldinha. Serão um serdota, não é? Ah, se não, eles têm uma fraldinha. E mal imagine só o carro, é ali, só o carro. Eu sempre me lembro de ouvir contar isso. Não sei se foi o verdade. Pois, se é história, não é? Às vezes a gente até à tarde pode ficar em casa e não ir à festa. Mas tem que ver como está o santo. Tem que saber como está o santo. Não seria mal da toga e por aquilo é a intenção. É assim, dá-lhe uma, ou duas, duas e meia, três menos o quarto. Às três vai o santo. E depois quem remata também vai render aquilo, não é? Que é para ver se há alguém do meio da fortidão que dê mais 50. Pois. E chegam assim aqui ao Rio, uma picardia grande. É engraçado. É assim, foram as tradições das terras. Aqui até ainda se mantém. Também aqui pela zona é quase a única festa. É, é, é. Não, na Balinha não fazem. Na Balinha. As Balinhas tiveram anos sem fazer. Depois fizeram o Senhor do Rio de Janeiro. Mas não tem nada a ver. Não, o São Miguel é o São Miguel. O São Miguel é a nossa festa. Tem aqui, tem aqui espaço para tudo. Tem, tem tudo para ser uma boa festa. É, a malta toda que está fora. Quase a nós contribuir para fazer uma boa festa, não é? A igreja está ali, não é? Pois há com mordomos, que são aquelas pessoas que são escolhidas para ir pedir, pelas casas, a contribuição para fazer a festa. Ah, tá. E antigamente vinha o carrossel, vinha os carrinhos de choque, vinha os aviões. Agora já não veio, mas antigamente vinha. E antigamente vinha as peituras. Sabe que esmolas é que se davam para as festas? Géneros da casa. Pois. Há pelo que tinha. Vinho, porque já havia, vinho, milho, galinha, ou centeio. E depois, no dia da festa, também rematavam essas coisas que as pessoas davam. Aquele dinheiro contribuía para as festas. Para as festas também não. Agora já não, graças a Deus, isso acabou. Não. Os mordomos andavam carregados, que se davam estas coisas no origem. Pois coitado, tinha que andar carregado, estúpido. E isso, graças a Deus, já acabou. Agora é o dinheiro no bolso e vamos embora. Agora é o dinheiro no bolso. Também em janeiro, para estar rematação. Mas isso já é uma da igreja. Isso já é uma coisa menor. É uma tradição. E as pessoas trazem umas coisinhas. Eu levo um bolo, levo um chouriço. Calha, calha. E depois já é rematado. Por acaso não. A igreja é da igreja. Mas também é uma tradição. Eu sempre me lembro disso. E em janeiro, em que? Alguma data concreta? Não. Há um início. Há um início, não. Sim. Há um início. E por acaso este senhor agora, o senhor vai estar aqui. E então já estávamos em que dia? Tem muitas freguesias. Aqui. Agora é como o outro bairro, tem sete freguesias. Vai para cá para outra freguesia. Pois o padre agora tem outra freguesia. Ele agora tem muitas freguesias. Pronto. E então ele, aqui ainda não tem. Tem que arranjar dias para todo o lado, não é? Para o senhor, para as outras igrejas. Antigamente, no primeiro domingo, era em São João. E no segundo era em Santo Eulá. E no terceiro era aqui em Moçelândia. Pois é, pois é. Mas tinha um jovem só a três freguesias. Havia um padre. Chamaste-o porquê? Para os meus padres também já sabiam. Foi. A festa de São Miguel. Tem que ver, a gente encerrou ali. No capítulo de Arramatar no Santo. Sim. Mas depois a festa ainda se correla pela noite dentro. Sim. Ou domingo à noite. No sábado há festa à noite e no domingo também há festa. Olha, há queimadas. São umas galegas daqui desta terra que moram em Vivo. Portuguesas. 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 Estão mais curta. Portuguesas. 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 Isso é da queimada, isso é típico da queimada. Olha, elas são nos diabos. Já é o segundo ano, pelo menos, que ela assiste às queimadas. Ainda tenho lá umas tigelinhas da queimada. Assim deixa de barro. E depois tem sempre um instrumento. Este ano não teve uma questão do entretimento à noite? Aquelas concertinas? Não sei. Não, as concertinas foram quando fizeram a festa do Ingrid. Os teimosos. Ah, os teimosos. Hoje eu já não prestava. Não prestava, não é? Mas quase sempre fizeram a festa do Ingrid. Este ano foi um caso. Mas geralmente... Conforme o dinheiro que eles já acham. Exatamente. É conforme as possibilidades. Não podem pôr dinheiro deles, não é? E olha, é divertido. É sim, senhora. E mesmo as pessoas que não estão cá... As filhas desta senhora moram em Lisboa? Vêm sempre a festa. Vêm sempre a festa. Irão sempre as molas delas. Está ali com alguma a minha. Eu se der cem, ou cinquenta, ou oitenta, ou não sei. Cada casal dá aquele dinheirinho também para repeterem a favor da festa. Eu às vezes digo-lhe assim... Pô, se dá uns nozes, já chega. Aqui só há uma casa. Ah, então nós temos que hospedagem morar da festa. Até o meu filho, nós morirá. E assim dê-me a justiça do que ele. Ele também gosta da festa. Adora. Adora até de manhã. Às três da manhã ainda lá ir no terreno. E ainda leva o carneiro. Todos os anos vai buscar o carneiro. Lá vai um... Podemos apontar um talhão de carneiro que vieram morrearmos. No outro ano foi no meio da festa. Até de manhã às três da manhã. Quer mais alguma pergunta?